E aí pessoal, olha o mini galinho aí, Pernizé, olha ele de perto, arranjei ele pra ver se ele consegue casar lá com aquela pretinha, olha lá, não tá cantando ainda não. Ele tá dormindo aqui nesse pé de acerola, o galo maior corre atrás dele, pequenininho ainda, vamos ver se ele vai dar certo aqui, se ele não vai incomodar os vizinhos. Vamos ver, pretinha, ele não pode chegar perto do outro galo, a pretinha aí, olha o ovo dela aqui, pois hoje. Tá se enturmando ainda. Até mais pessoal.